Imaginaram você tentar perceber o jeito dela Essa moça tem um jeito jeitoso, meu Deus O jeito dela tem um jeito muito especial Essa moça não é normal, quando ela passa da rua, o trânsito passa O charme dela, nunca vi esse charme não Tem um peito e tem um bundão E quando o trânsito paga, ela diz também não O perfume dela, quando ela passa da minha rua Parece a outra e não tem perfume Mas a moça qual é a tua casa, por favor Mas a moça tem lá, ela chega quando eu sou vaga Acasta, mas não exageres Olha só, toca e desce mais Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer De quem é isso? Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer É mais antes que o moren Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Essa moça foi pintada com um pintor Chega, pinta O jeito dela Essa moça não é normal Antes que ela é internacional Parece um presente de Pai Natal Pra mim O charme dela O seu charme eu nunca vi Tô a procurando por aí Me chama o manuco Fazer o quê? Enfim O tempo de gelar Tô com a minha respiração Eu fiz dinheiro que eu respire O palha do gelar Olha a palha da moça, Pai Eu tô a sofrer 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 Eu tô a sofrer